Como foi, meu amor? Entregou os testamentos do seu pai? Sim. Já estão em poder do juiz. Você está preocupado? É, preocupado, na verdade, não. Sei que o Pedro nunca vai poder provar nada contra mim. Mas ele vai falar de nós dois, da minha mãe, e isso é o que mais me preocupa. É, é verdade. Ai, Alessandro. Não entendo por que acontecem todas essas coisas com a gente. Não temos tido sorte. Mas nós estamos juntos. E juntos, nós podemos lutar contra qualquer coisa. Claro, meu amor. Nada vai nos vencer, Alessandro. Nada. Escuta. A Fabíola já chegou? Não. A sua prima não tem casa. Você vai enfrentar ela? Eu tenho que fazer isso. Ela e o advogado estão por trás de tudo isso. Tenho certeza de que se aliaram ao Medina. Ah, Reginaldo! Hoje, a Angélica faleceu. Foi hoje à tarde. Às cinco horas da tarde. E aí, pois... Não me espera!